Fala galera, hoje futebol é aqui na Arena Boleiro Com essa rapazinha daqui 100% Acompanha aí e veja aí a qualidade desse futebol é aí da galera aí Aí, só artista jogando Vambora galera, acompanha esse lance aí Vambora, vambora 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 Monstro Vambora 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 Obrigado. Vamos, 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 Beto! André, André! Mostrou! Obrigado, Beto! Vamos, Beto! Vamos, Beto! Boa, Beto! Beto! Vamos, Beto! Vamos, Beto! Uh! Boa, você erra! Boa! Boa, você erra! Boa! Vai, Beto! Vamos, Beto! Vamos, Beto! Vai, 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 vai! Vamos, Beto! Vamos, Beto! Ei! Você structures eons atrasão! Vai, vai, vai! Aqui! Vamos, Beto! Vai, vai! E aí Mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto